Fala aí pessoal, voltamos com o canal Vamos Vasco Desde o início já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal A gente tá em rumo aí, em busca dos 15 mil inscritos E você aí que é novo no canal, se inscreva aqui pra ajudar a gente a chegar a essa marca Muito obrigado a todos os nossos inscritos aí que vem entrando a cada dia Logo era pouca partida amistosa entre o Vasco e o Rio Branco Lá no Espírito Santo em Cariacica Com a vitória do Vascão por 2x0 O Vasco foi a campo aí com o Fernando Biguel, com o Iago Pikachu, Osvaldo Henriquez, Ricardo Graça e Danilo Barcelos No meio foi com o Raul, Marco Júnior e o Richard E na frente Valdívia, Rossi e o Marrone Bom, essa foi a escalação inicial do Vasco Que no primeiro tempo, porque eu ouvi o jogo pelo rádio Acredito todos nós que acompanhamos esse jogo Escutou pelo rádio, ouviu lanças ali no Globo Esporte Acredito que o Vasco não jogou tão bem assim A ponto de o próprio narrador do jogo falar que o Vasco Tava jogando o mesmo futebol que demonstrou Mesmo assim, com as dificuldades o Vasco ainda encontrou o gol com o Marco Júnior Esse foi praticamente o grande lance do primeiro tempo E o lance principal, que é o gol E no segundo tempo, o Vanderlei Luxemburgo trocou a equipe todinha Fez mudanças no time todo, nos 11 jogadores E aí no segundo tempo, o Vasco foi a campo com o Sidão Cáceres, Welle e Miranda E também o Henrique, na lateral esquerda No meio, foi com o Andrei Felipe Bastos Lucas Mineiro Bruno César E na frente, o Thiago Reis E o garoto Thales Magno E logo no início da partida, o Thiago Reis já fez um gol Deu meio que uma tranquilidade ao Vasco no jogo Para apenas administrar Porque era um amistoso Eu acho que também não valeria a pena forçar demais Querer mostrar algo que não tinha necessidade Porque, apesar de já estar jogando com um time reserva no segundo tempo O Vasco fez um bom jogo no segundo tempo Até melhor do que o primeiro tempo Até porque os jogadores querem mostrar serviço Para o Vanderlei Luxemburgo E muito por isso, fez um jogo até melhor Os destaques, pelo meu modo de ver dessa partida Foi o Marco Júnior ter feito o gol Tendo análise, pelo que a gente escutou na rádio O Thiago Reis também teve um grande desempenho Já que o narrador falou várias vezes Que ele era uma joia Que ele jogava muito Que só foi ele entrar Que o Vasco deu uma melhorada Destacaria também o Bruno César Tão criticado o Bruno César Que deu alguns chutes a gol no segundo tempo Coisa que ele não faz há um bom tempo Acho que eu nem lembro qual a última vez Que o Bruno César chutou a gol com a camisa do Vasco Bom, esse é o vídeo de hoje, pessoal É mais para dar uma pincelada mesmo No que aconteceu Para passar o placar para você Que não acompanhou o jogo Que você não sabia também Que o Vasco jogou Até porque, infelizmente, o jogo não foi televisionado O Rio Branco chegou até a anunciar Que esse jogo seria transmitido pela Fox Sports Coisa que não aconteceu Até o site NetVasco entrou em contato com a Fox Sports E eles não confirmaram o jogo E coisa que, infelizmente, a gente não pôde ver Como está o nosso time Vamos ter que esperar até a partida contra o Grêmio Para poder analisar melhor como está o time do Vasco Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje Muito obrigado a todos vocês Eu queria mandar um salve para todas as pessoas Que estão aí comentando coisas positivas Muito obrigado Forte abraço Saudações Vai se cair na todos